Vamos lá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço, mais uma vez, mais um vídeo para esse canal aí, é isso aí minha gente Vamos lá Isso aqui gente, é a vida de quem trabalha na roça, você quer comprar uma chaca? É, compre chaca, se você tiver uma chaca, o seu trabalho é isso aqui Se calça tiver dinheiro para pagar um caseiro, valoriza o trabalho dele, porque não é fácil não, meu irmão, caixa isso aqui, todo mês, todo mês é a mesma coisa Uma chaca tem pé de banana, tem que limpar, como dá um cacho, fica isso aqui, você tem que ter cuidado aqui Isso aqui é a vida de chaca, comprou chaca, é isso aqui Chaca é isso aqui, tem que limpar aqui, aqui eu colhei um cacho de banana, agora há pouco aqui, onde os passarinhos já comeu aqui uma parte E essa parte aqui está boa, então aqui é só levar para casa, tirar aqui, pôr num lugar então e pendurar para amadurecer Aqui é só cortar aqui ó, cortar aqui por dentro de uma bacia, de alguma coisa para amadurecer Cortar aqui ó, cortar aqui ó, e cortar aqui ó, aí você pega isso aqui, põe dentro de uma vasilha e espera amadurar com a bacia, espera amadurar tudo aqui ó Então é isso aqui gente, a vida de quem tem chaca é isso aqui, isso aqui nós montamos o carto direto E esse mato aqui, se você está assistindo com 15 dias, já está na mesma altura Aqui é a terra de brejo, muita água, olha aí ó, legal né, e aqui as bananas, tem que limpar Essas bananas aqui, era para estar bem maior, porém, aqui a terra é muito molhada, aí não vai para frente ó Você tem que vir aqui ó, limpar a sujeira, não é tempo de cortar nenhuma folha de coco ainda, mas Esse coquinho aqui é novo, mas tem que limpar ó, tirar toda a sujeira, para ele crescer sem nenhum obstáculo, olha, e aqui você tem que limpar Esse dentinho aqui ó, a bananeira para crescer saudável, ela tem que estar limpa Esse aqui foi o pé que eu tirei o cacho, então você vai ter que cortar ele mais embaixo que puder Com uma ferramenta bem amolada, você vai fazer assim ó, você vai limpar aqui, cuidado com o inseto aqui ó Então você vai cortar aqui ó Porque o certo é você bater com o facão, porém, tem esses aqui, então você não pode, então você tem que fazer assim ó Fazer um corte aqui e puxar E quebrar Aí depois que cortado Aí você olha para cima, não tem nada atrapalhando Você vai fazer aqui ó Cuidado com o facão, não pode vir aqui para a perna Tem que ser assim ó, sempre para cá Para se você errar, que nem aqui ó Vou mirar aqui e vou mostrar para você como é que corta com o facão Olha só que legal ali ó Vou mostrar para você ali, eu vou mirar ali ó Agora, o nosso erro é esse aqui ó Às vezes a pessoa se acidenta porque a pessoa quer cortar aqui ó, não Você vai vir aqui ó, cortar para cá Sempre para longe de você viu Olha só aqui ó, sempre para cá ó O facão bem amolado Porque se você errar, se você cortar aqui e se errar vem na sua perna Isso aqui gente é bom para você dar para as galinhas Isso aqui evita a boca das galinhas Ó, deixou limpinha aqui agora Prontinho ó A bananeira você não pode chegar E fazer assim ó Puxar a palha aqui ó Que vai rasgar, vai danificar Então você tem que cortar aqui ó Cortar aqui e deixar ó Só isso aqui ó Você corta bonitinho Se você puxar você vai rasgar E vai deixar frágil aqui A bananeira você tem que cortar aqui ó As folhinhas Para deixar limpinha ó No tempo de meu pai Não existia roçadeira não Todo capim roçado Era no facão Hoje em dia já temos aí roçadeiras Que você roça bem rapidinho ó Mas eu não perdi muita prática não Após 30 anos Sem que eu saí da roça Eu ainda tenho um pouquinho de prática E eu não acredito que vocês também perderam a prática De deixar o like não né Então já empurra o like aí Vamos lá Abençoa o canal José Maria Língua Abençoa o canal 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 O que é isso?